Música Olá, muito bom dia a você meu amigo, muito bom dia a você minha amiga dona de casa que nos acompanha todos os dias aqui pela TV Sim Canal 16 onde quer que você esteja no seu trabalho, na sua casa descansando, trabalhando, ralando aí que Deus esteja lhe abençoando, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria minha gente, você, você de casa, casaria com alguém que te desse apenas 15 minutos por dia? seu marido, a sua esposa, aquela pessoa especial na sua vida, seria uma pessoa muito bacana contigo mas ele só teria para você 15 minutos por dia é, 15 minutos, olha, você vai ter casa, você vai ter carro, vai ter tudo mas eu só posso te dar, do meu tempo, 15 minutos imagine só alguém que quisesse casar contigo, mas que te pudesse dispor só 15 minutos por dia você, é, você de casa, casaria com alguém assim? claro que não, né? mas preste atenção, porque Deus, ele é maravilhoso em nossas vidas Deus, ele dispõe de tudo que nós temos, né? o nosso trabalho, é ele que nos dá os nossos filhos, a nossa família alimentação, tudo aquilo que nós temos em nossas vidas é Deus que dispõe para a gente e muitas vezes, nós, eu, você e tantas outras pessoas que estão acompanhando o programa só dispõem 15 minutinhos por dia para ele é o momento que a gente faz as nossas orações é o momento que a gente lê a Bíblia e tal e muita gente nem 15 minutos dispõe para Deus mas mesmo assim, ele te ama muito ele está sempre do seu lado, a qualquer momento, a qualquer hora basta você pedir ajuda, que Deus está ali do seu lado pense nisso tire mais tempo para Deus, converse com Deus seja um, alguém que transmita, né? essas mensagens bacanas da Bíblia e de tantas outras informações que a gente tem na internet coisas boas que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para falar de Deus para as pessoas para divulgar eu sei que talvez você que está aí nos acompanhando em casa pode ter os seus problemas as suas aflições, as suas dificuldades todos nós temos e isso é muito comum todos nós temos problemas mas nós temos um Deus todo poderoso que é capaz de resolver todas as nossas pendências todas as nossas tribulações pense nisso bom, eu quero mandar um alô especial para você que está aniversariando hoje galera que está em casa você do trabalho tem muita gente que está lá com a TV ligada no trabalho acompanhando a gente muito obrigado Deus que te abençoe você que está completando Idade Nova hoje vamos então para os aniversariantes famosos os aniversariantes famosos do dia de hoje Jennifer Aniston está aí na tela essa menina ela é linda, linda, linda tem um filme bem bacana né? Casamento eu não lembro do título do filme só que, assim inclusive o final foi até meio chato porque ela e o marido viviam assim uma tribulação muito grande mas era um casal bem bacana bem legal e no final eles acabam separados ficou um filme assim que o final eu não gostei mas ela é uma excelente atriz linda, linda, linda a Jennifer Aniston 47 anos está bonita, hein? também a Cláudia Mauro 47 anos ela é atriz Carrie Slater 44 anos surfista norte-americano o Kelly já ganhou tudo que tinha que ganhar né? e agora o Medina os caras aqui do Brasil estão desbancando ele mas é um excelente surfista atleta legal show aniversário antes do dia galera você de casa aí que é muito importante para o nosso programa é, você mesmo que participa você que interage conosco pelo nosso Facebook pelo nosso WhatsApp muito obrigado pela sua audiência parabéns que Deus esteja abençoando a Janaína Rodrigues Galdino ela mora no Barra Aviso completa hoje 23 anos atenção querido Barra Aviso hoje eu vou estar colocando a nossa reportagem do Eu na TV na casa da Jaqueline eu estive lá na casa dela gravando o programa show de bola as meninas tudo muito bacana muito legal obrigado pelo carinho de vocês Renatão eu quero receber você na minha casa eu queria que o Eu na TV fosse na minha casa é muito simples mande o seu recadinho aí pelo 996-920202 você manda o seu WhatsApp pedindo que a gente vá até a sua casa coloque seu endereço bonitinho e tal e a gente vai até aí também as demandas problemas aí do seu bairro hoje nós temos um problema de uma elevatória inclusive quero pedir ajuda aí dos nossos telespectadores toda vez que vocês mandarem vídeo foto e tal coloca o endereço se você quiser colocar o seu nome pode colocar o seu nome se não não tem problema coloca o endereço certinho pra gente poder localizar e passar essas informações para o poder público nós temos hoje um caso sério de uma elevatória ali no bairro Interlagos 2 a elevatória ela está abandonada e todo o esgoto que chega pra ela vai direto pra Lagoa vocês vão acompanhar daqui a pouquinho no programa nós vamos passar essas informações para o SAAI e vamos pedir providência para que resolvam no prazo mais curto possível porque é inadmissível que a gente possa estar poluindo as nossas lagoas ao invés de a gente poder limpar a gente poluir então atenção SAAI vai chegar pra vocês essa demanda aí quero mandar um abraço especial para a Flaviane Pereira de Souza Barra Arassá está aniversariando hoje também a Ingrid Cristina Barbosa 17 anos do querido Barra Arassá o Barra Arassá está mandando hoje aqui no programa a Mariana Dalben 4 aninhos bairro Novo Horizonte Mariana super beijo para você com a voz rouca e tudo que tem direito aqui hoje no programa ainda não passou minha rouquidão a Janaína Rodrigues Galdino 23 anos alô Janaína parabéns 23 anos de casamento legal né e também o Adenilson e a Marlene Marinho 32 anos de casamento lá do córrego doutor Jones eu quero agradecer a audiência do nosso povo do interior audiência máxima do nosso programa alô Perobas um abraço muito especial para a Sé o pessoal de Perobas alô dona Valmira Garcia lá no Farias acompanhando o programa um alô especial para nossos amigos lá da Japira né dona Leonora seu Eloy ela colocou lá uma antena lá Renato coloquei aqui uma vara de eucalipto está pegando show o programa um abraço muito especial meus amigos da Japira também doutor Jones a dona Marlene o Chibute Chibute que dia passado fez aniversário parabéns felicidades tá bom pessoal do córrego doutor Jones muito obrigado pela audiência de vocês aí aniversário antes do Facebook quem é que interage conosco nós já estamos com um Face lotado com 5 mil pessoas e o segundo já está chegando ao final também você que quiser participar do nosso Face é o Sim Comunidade 2 é só você pedir que a gente adiciona lá tá certo Sim Comunidade 2 nós temos o Sim Comunidade 1 que já está cheio e o Sim Comunidade 2 que já está enchendo também já está quase lotado vamos lá aniversário antes do Facebook Elisete dos Santos olha a Elisete na tela olha só que garota bonita que cabelo bacana legal a Eva Marques olha só que legal que foto bacana diferente a Edileia Falcão alô Edileia um abraço tá com o cabelinho molhado cheio de esparampampam Vinícius Borges olha lá o óculos do cara bicho o Gilberto Silva Moreno também a Suedna Passos Emanuela Santos Marisete Sabino o Fernando Leite e por último a Lohane de Souza um abraço muito especial galera aí do Facebook que interage conosco aqui no nosso programa eu quero mandar alô eu quero mandar alô para dois amigos meus dois amigos meus né o Honorinho daqui a pouquinho vou mandar alô para eles o Honorinho e o Valdo eles estavam lá na HFF acompanhando estava batendo papo lá e tal só vou mandar alô para vocês já está aqui no alô quero mandar alô para a Júlia lá de Jataipeba alô Júlia um abraço muito especial para você Júlia um beijo do tio olha que coisa mais gostosa meu Deus olha o cabelo dela nossa também o Domingos Barbosa lá de Jacupemba município de Aracruz Domingos obrigado pela sua audiência aí cara brigadão mesmo tá um abraço muito especial para você e para toda a sua família também agora sim a dupla aí essa dupla dinâmica meu amigo Valdo Manhago e o meu amigão do peito o Honorinho Frisso meu amigão um abraço muito especial eles estão lá na HFF lá no Três Barras esperando o almoço sair as meninas estão preparando aquele almoço e quando eu sair daqui vou pegar um rango aí né na faixa de graça 0800 prepara um suquinho bem geladinho viu Honorinho um abraço para você traz para mim o Honorinho Frisso é um grande amigo vai ser uma pessoa bem bacana muito especial que eu tenho um carinho muito grande uma admiração muito grande gente de primeira qualidade e o amigo inseparável dele o doutor Valdo Manhago o doutor Valdo ali fica perto do fórum ele faz o aquecimento ali depois vai para o fórum né para tratar lá os assuntos com os juízes aqui do município de Linhares estamos falando em nome do hospital Rio Doce Rio Doce Saúde você precisa de um plano de saúde de qualidade perca tempo não amigão faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde olha o Rio Doce Saúde tem uma uma rede completa de laboratórios de consultórios médicos tudo para ele atender com muito carinho ai detalhe nós temos o hospital Rio Doce que que é isso o hospital Rio Doce a seu inteiro dispor daqui a pouquinho no segundo bloco tem classificados do programa Renatão eu quero vender minha casa quero vender um terreno quero vender minha bicicleta eu quero vender o meu carro o que você quiser vender manda para a gente são quatro fotos são quatro fotos com as informações detalhes de tudo que você quer vender você quer vender um carro ah esse carro é o ano tal o pneu está legal não sei o que coisa e tal o seu telefone para a gente poder divulgar e as pessoas ligarem e o valor do carro tá certo manda para a gente participa nos classificados do nosso programa daqui a pouquinho é rapidinho é pai bola esta semana no quadro solidariedade eu quero chamar a sua atenção eu preciso de uma cadeira de rodas preciso de uma cadeira de rodas o Paulo ele mora no bairro Interlagos e a cadeira de rodas dele está bem bem ruins está bem a parte que você pega no pneu para fazer girar parte tem o ferrinho parte não tem aí machuca a mão do Paulo e aí ele nos solicitou uma visita Renato eu preciso muito da ajuda de vocês e eu estive na casa dele no bairro Interlagos e você acompanha agora no quadro solidariedade hoje no quadro solidariedade eu estou aqui do lado de um amigão meu o Paulo conheço o Paulo já da Pestalose e tal gente de primeira qualidade morador aqui do querido bairro Interlagos alô galera do Interlagos um beijo super gostoso para vocês Paulo tudo jóia tudo jóia tudo certinho né certinho ele falou comigo o seguinte Renato essa cadeira está acabando comigo a cadeira está toda arrebentada minha gente alguém que tem uma cadeira que tem uma que está boa uma cadeira boa que esteja em perfeito estado de conservação só para você ter uma ideia Paulo dá para virar um pouquinho para cá vira para cá vira para cá olha bem olha como é que aonde ele pega a mão olha só aqui ó já não tem mais já quebrou a metade dá para mostrar dá não dá aonde ele coloca a mão ali para girar agora volta volta para o lugar aqui Paulão motorista bom gente é se você tem uma cadeira de rodas em casa pode ajudar esse camarada aqui dá uma força para ele é complicado né Paulo com a cadeira ruim complicado minha mão está toda arregaçada rodando essa cadeira porque ela só tem só a metade só tem a metade do apoio onde você pega isso aqui um dia desse quase rasgou meu pulso aqui ó o que é isso gente olha pessoal de casa se você tem uma cadeira de rodas e pode ajudar inclusive vou procurar saber com a secretaria de ação social se há a possibilidade de ajudar o Paulo para conseguir uma cadeira boa para ele pelo menos uma cadeira que ele possa utilizar sem ter problema sem machucar a mão não é justo né acho que o poder público pode ajudar se não puder a gente vai conseguir com o pessoal de casa você que está aí acompanhando o programa pelo nosso zap 996 920202 você pode entrar em contato Renato eu tenho a cadeira de rodas quero ajudar ou então pelo telefone 3373 2000 no quadro solidariedade hoje com o meu amigo Paulão gente muito boa Paulo vamos mandar um alô aqui no programa para quem você gostaria de mandar alô você pode mandar alô para qualquer amigo seu vamos lá capricho para todos que estão aí me assistindo me ouvindo para o meu irmão que acabou de sair agora Romualdo é o Romualdo isso gente boa gente boa demais a conta ele que me me chamou para me estar aqui nesse momento arrumou isso aí para mim junto com o Jackson ali com o Jackson e os demais maravilha todos os estão aí me ouvindo os amigos vizinhos isso está namorando ou está solteiro ainda não eu estou afim de arrumar alguém olha aí o Paulo está na pista só que a rede atenção gatinhas a rede está o Paulo está na pista eu falei assim Paulo chega aqui pertinho de mim rapaz eu não gosto de ficar muito perto de homem não vai vai está achando que Paulo está na pista viu atenção gatinhas solidariedade meu amigo Paulo aqui no Baia Interlagos show de bola é o Paulo está na pista já falei gente olha quem puder ajudar de repente você tem a cadeira de rodas ela está em bom estado inclusive essa semana hoje ou amanhã a gente vai entrar em contato com a Secretaria de Ação Social para ver a possibilidade de arrumar uma cadeira de rodas nova para o Paulo mas de repente você tem uma está semi nova está legalzinha e tal liga para a gente 33732000 pode ligar agora tá falando nisso você quer mandar uma uma foto aí no zap manda agora manda agora que eu vou mandar um alô para você nosso programa é ao vivo mande agora 996920202 tá mande a sua foto que a gente vai mandar aquele alô especial aí do seu bairro onde quer que você esteja mande sua foto agora que a gente vai mandar aquele alô especial 996920202 eu quero falar dos nossos classificados quem quer comprar quem quer vender quem quer participar aqui do nosso programa é de graça não paga nada Renatão eu quero participar do programa quero vender uma bicicleta quero gente olha mas não vem querendo vender sogra não porque sogra a gente não vende sogra é uma coisa que a gente dá é uma pessoa que a gente dá carinho atenção ah Renato pode vender minha sogra vender sogra onde rapaz o que que é isso 9969202020202020202011 Vamos lá, eu tenho um Golf 1.6, está aí na tela, é um Golf 1.6, ano 2004, esse carro é completasso, R$ 23 mil, olha por dentro, olha só o acabamento interno, como é que está, está show, está legal, está bacana, bem conservado, ano 2004, o Golf é um carro lindo, eu sou apaixonado, acho lindo o Golf, muito bacana, muito legal. Esse é prata, você pode acompanhar aí nas fotos, o carro está bem conservadinho, está lindo, 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 o telefone de contato, anote aí, 999-29-7667. Próximo, quero vender esse Opalão aqui, coloca na tela o Opala, meu Deus, imagine você dentro desse Opala, olha que coisa mais linda, esse carro vai ser vendido rapidamente, muito lindo, muito lindo. Olha só, todo originalzinho, bonitinho, lindo, 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 é um Opala, ano 80, ano 80, olha o acabamento interno dele, é um carro 80, não é para estar lindo, 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 maravilhoso, mas está bem conservado. É um carro, é um carro, ano 80, um Opala verdinho, 9.500 reais, 9.500 reais, 999-29-7667. Caixa para transporte de cachorro, você que tem o seu cachorrinho, às vezes quer viajar, quer levar, coisa e tal, tal e coisa, 90 reais, 998-04-3489. 998-04-3489, tem um Palio para vender aqui, ano 98, completo, mais som, está show de bola, branquinho, está conservadinho, é um carro 98, meu Deus, está bem conservado, né? Valor 7 mil reais, valor 7 mil reais, o telefone 997-57-1827, tá? Você não pode perder essa oportunidade aí de fazer um bom negócio, esse Palio branquinho. Vendo uma moto Joy 50, eita, nós, amarelinha, meu Deus, o valor é 2 mil reais, contato 99694. 3678, show de bola, essa Joy aí, está linda, 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 linda. Tem um Fiat Uno, ano 95, esse Fiat Uno, ah, é o terreno agora? Terreno. Vendo aqui dois lotes em Soretama, pulei aqui. Vendo dois lotes em Soretama, deixa eu ver aqui, fica a próxima BR-101, o telefone de contato, é o que está na tela aí, ó, 999-538725. É moleza, você que está interessado em comprar, está aí bem localizado, olha que lotão que é isso, cara. Show de bola, hein? É, 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 fica na BR, ali, próximo à BR-101, dois lotes no município de Soretama, olha com a localização, tudo bonitinho. O cara foi bem caprichoso, mandou uma foto bem legal, bem ilustrativa. Vamos lá. Vendo o Fiat Uno, ano 95, agora sim o Fiat Uno, olha, que coisa mais chique, com calotinha, cheio de esparapampã, verdinho, é um verdinho clarinho, né? Com trava e alarme, esse carro tem trava e alarme, tá? R$6.400,00, anote aí o telefone, olha o acabamento interno, olha a parte do motor, o cara teve o capricho de tirar foto do motor, bonitinho. É desse jeito que a gente tem que mandar as fotos para cá, olha, fica bem ilustrativo. Parabéns aí o dono do Fiat, do Fiat Uno. Vamos lá, 998-33-6848. Vou repetir, 998-33-6848 é um Fiat Uno, ano 95. E por último, tem aqui um triciclo para vender, para você fazer aquelas compras, tos e tal, tal e coisa, carregar os meninos lá atrás. Antes, dá aquela voltinha, valor R$400,00, anote o telefone, 998-8253-82. Show! Renatão, como é que eu faço para mim participar dos classificados? É muito simples, é muito fácil. Você pode mandar o seu zap para 996-920-202. Está aí na tela, está na tela da TV. 996-920-202 é fácil. Você manda aí as fotos ilustrativas do material que você quer vender, do bem que você quer vender. E aí, coloca ano, coloca telefone e tal, para facilitar a nossa vida aqui. Tá bom? Daqui a pouquinho, no terceiro bloco, tem eu na TV, Jaqueline do Bairro Aviso. E também tem as fotos do zap, mandar um alô especial para a galera que está mandando as fotos aí, pelo nosso WhatsApp, participando do programa. Já, já, um lance do Rio Doce Saúde. Se você precisa de um plano de saúde, de qualidade, perca tempo não. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. Ok, de volta no Sim Comunidade, um lance do Rio Doce Saúde. Minha gente, eu quero agradecer, as pessoas estão mandando um monte de fotos, não sei se vai dar tempo de a gente colocar, porque tem muita coisa hoje no programa. Mas eu quero agradecer a audiência de todos os bairros aqui do município de Linhares, todos que estão participando conosco, tá? Muito obrigado, que Deus abençoe. Pessoal do interior, valeu, show, show, show de bola. Falando em bairros, o bairro Interlagos 2, nós estamos com um problema lá, tá? É uma elevatória que está abandonada. Coloca na tela, pode colocar na tela aí, produção. Essa elevatória, ela fica no bairro Interlagos 2, você acompanha as imagens, ela está abandonada e olha só o tanto de mosquito, olha só, isso é um criador de mosquito. A gente tem falado sempre aqui no programa, a gente tem falado sobre os problemas do mosquito, né? O Brasil inteiro está vivendo um drama sobre a questão do Zika e tantos outros vírus que têm aparecido através desse mosquito maldito, que é o mosquito da dengue. E essa estação, essa elevatória, ela está parada. E o detalhe é o seguinte, esse esgoto que chega aí, ele vai direto para a Lagoa, né? Não sei se nós temos as imagens... Aí, tá aí na tela. Olha só, o que chega naquela elevatória que não está funcionando, vai direto para a Lagoa. Eu quero agradecer o telespectador que mandou essas imagens para a gente e, ao mesmo tempo, pedir às pessoas que nos passem, essa mesma pessoa que mandou essas imagens, que nos passe também o endereço, aonde fica, qual a rua, em que altura, de que número, né? De alguma casa e tal, para localizar, para a gente chamar a atenção do SAI com relação a esse problema que vive o bairro Interlagos 2. É uma elevatória, ela está parada. Volta na elevatória, fazendo favor? Vamos ver se a gente... Isso, isso daí. Olha, preste atenção à situação dessa elevatória, gente. Está tudo enferrujado, está tudo parado, não tem bomba, tá? Então, o que acontece? Todo esgoto que chega nessa elevatória vai direto para a Lagoa, como na outra imagem que nós mostramos. Pode colocar outra imagem, fazendo favor? Essa imagem aí do esgoto, não é água, né? Isso é esgoto, está caindo na Lagoa do bairro Interlagos. A gente vive um drama com relação ao mosquito da dengue, não só no município de Linhares, o Brasil inteiro vive isso. Traz para mim aqui agora? O Brasil inteiro tem comentado isso. Ontem, eu repercuti uma notícia de que vários países, inclusive a própria Alemanha, o pessoal está correndo o risco deles não vir para as Olimpíadas devido a esse problema do mosquito, né? Do mosquito que transmite aí a dengue, zika, chikungunya, um monte de doenças que estão aparecendo agora. Isso está trazendo uma preocupação muito grande, um drama para os organizadores das Olimpíadas. Então, nós, nós, linharenses, não queremos isso para nós, não. Então, atenção pessoal do SAAI. Eu só quero que o nosso telespectador nos dê o endereço, tá? Do local dessa elevatória. Nós vamos passar essas imagens para o SAAI e vamos pedir que o SAAI dê uma solução o mais rápido possível para esse esgoto que está caindo na nossa lagoa, poluindo a nossa lagoa. Está certo? Eu na TV, minha amiga Jaqueline no Barra Aviso, nós estivemos lá, foi show de bola. Preste atenção você de casa. Hoje eu estou aqui na casa da minha amiga Jaqueline, no quadro Eu na TV. Essa garota bonita. Quem é essa garota bonita? Ah! Olha lá a filha da Jaque. Vem cá com o tio, vem. Não quer vir? Então, tá bom. Jaque, deixa eu... Apertou aqui o negócio aqui, ó. Também é um camarada desse tamanho aqui no meio? Essa é a Jaqueline, que é a dona da casa. E essa aqui é a Kaliene, que é a irmã da Jaqueline. Ah, é amiga? É amiga. Não é irmã, não. É amiga. Ah, tá certo. E ela fala bem, tá? Ela é terrível para falar. E essa garota aqui é quem? Como é o seu nome? Como é o seu nome? Fala o seu nome, neném. Fala, neném, o nome. Vitória. Como? Fala de novo. Tayla. Tayla. Fala de novo. Vitória. Vitória. Ô, meu Deus do céu. Jaqueline, tudo bom? Tudo bem. Tudo certinho? Graças a Deus. Bom, nós estamos invadindo aqui a sua casa hoje, no quadro Eu na TV. Eu sei que a Jaqueline, ela acompanha a gente muito no rádio. A Jaqueline e a Kailane. Kailene. Kailene. As duas acompanham a gente sempre no rádio. E aí, eu vim fazer o Eu na TV na casa da Jaqueline. Aí a Jaqueline ligou. Kailene, vem cá, que o Renato vai estar aqui. Corre pra cá. Deixei meu prato do almoço. Meu Deus, não faz isso não. Você deixou o almoço por minha casa. Minha causa. Meu Deus do céu, gente. E tava bom o rango lá hoje? Tava. Ô, meu Deus do céu. Você vê como é que são as coisas? Gente, querida é assim, né? Né? Jaqueline, eu queria que você mandasse um alô pra quem você quiser. O maridão tá aqui, tá tomando conta do... Como é que é o nome dele, o neném? É o Alafi. O Alafi. Eu acho que o pessoal da produção chegaram aqui, um monte de homem feio. E aí, o menino começou a chorar, não parou, né? O único bonito aqui sou eu. Se eu sou bonito, imagina os feios. Vai, Alessandro. Tá feio aqui. Jaqueline, tudo bom? Tudo bem. Tudo certinho. Pra quem você quer mandar alô? Pro maridão. O maridão tá tomando conta de dúvida. Ah, eu mando um alô pro meu esposo, pra minha mãe, pra minha irmã Larissa. Nossa, Larissa ia ficar doidinha aqui. Eu ia ficar louca. Como é que é o nome dele? Alessandro. Alessandro. Alessandro, gente muito boa. Tá recebendo a gente aqui na casa dele. E também a Kaliene, que veio aqui visitar a Jaqueline, veio aqui ver a gente. Eu, assim, eu fiquei muito agradecido pelo carinho das meninas, né? Isso é muito legal a gente poder receber. Vou correr, nunca vi ele pessoalmente. Vou correr. Pera aí, só um minutinho. Eita, nós. Pessoal de casa, eu na TV, na casa da Jaqueline. Pra quem você quer mandar alô? Pra todos os conhecidos. Galera do Barra Aviso aí, ó. É, essa galera animada. Eita, nós. Isso, ó. E você, Jaque? Pra quem mais? Ah, eu mando um alô pro Barra Aviso todo, pro Barra Interlagos, Arassá, todo mundo. Maravilha. Todo mundo que curte o Renato Rangel. Opa, a Jaqueline aqui no quadro, eu na TV, no Barra Aviso. Querido Barra Aviso, a casa dela é super gostosa, num lugar bem alto aqui, muito gostoso, muito legal. Maridão, gente boa, família bacana, os meninos maravilhosos. Tem o, como é que é o nome do neném? O Alaf. O Alaf. Esse pessoal me arruma cada nome, rapaz, diferente pra gente falar. Pra quem é mau filme do apresentador, o Alaf. É difícil de falar esse nome. Eu falei Manuel. Manuel. É, ele chegou, nós chegamos aqui, né, nós estamos em três aqui pra gravar o programa, e aí o Alaf começou a chorar, 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 e eu falei assim, gente, é porque esses homens são tudo, um monte de homens feios aqui, assustou o menino, ô meu Deus do céu. Não é, meninas? Muito obrigado. Deus que abençoe vocês mesmo. De nada. Você também. Opa. Então tá bom. Beijo pra todos vocês da rádio. Ô, pessoal da Rádio Cultura também. Ela que acompanha sempre a Rádio Cultura. Do programa. E a minha amiguinha, Jaqueline. Galera, eu na TV, aqui no Sim Comunidade. Show de bola. Valeu. Dá tchauzinho, vamos dar tchauzinho, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Show de bola, show de bola. Um abraço muito especial pra Jaqueline, as meninas aí, né, a amiguinha dela lá, acabei esquecendo o nome dela aqui, que o nome dela é difícil de falar, mas, ó, show, valeu, valeu mesmo, adorei, tá aí na casa de vocês. Gente, olha, eu quero mandar um alô especial pra galera do Zap, pessoal que tá, fotos do Zap, pessoal que tá mandando as fotos pra gente, mandando aquele alô. 996920202. Vamos lá, as gêmeas, Carol, Cailane e Cailine, lá da Fazenda, Três Lagoas. Show de bola. Degmar, Magno, Leandro e Tainara, do bairro Palmital. Eu tô andando rápido porque o programa tá acabando. A Eliana, de Bebedouro. O Antônio Silva, lá de Gravatá. Meu amigo Antônio, ô, Tonho, gente boa. Também, é, é, Vani, é, do bairro Aviso, ou Vani, ou Ani, né? Também, o Jobim, meu amigo Jobim, o Kleber e o Robert, do bairro Interlagos. O Arthur, lá do meu querido bairro Interlagos. A Selma, do bairro Nova Esperança. Alô, Selma, um abraço pra você. O Daniel, da Fazenda, Três Lagoas. Também, a Edcleia, do bairro Interlagos. Olha lá, eita, nós. Quem tá lá com ela, ó? Eita, rapaz, show de bola. Um abraço muito especial pra todos vocês. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho. Gente, quem quiser participar do programa... Renato, eu quero a sua visita na minha casa. Eu quero participar do Eu na TV. Eu quero que o Renato venha aqui na minha casa. É muito simples, é muito fácil. Você manda aí o 996-920-202. Você pode ligar, pode ligar. Já a partir de agora, depois do programa. Você liga nesse telefone ou então mande o seu zap. Renato, quero receber a sua visita. Traz a produção aqui pra comer um bolo, tomar um café conosco. Mandar alô aí no programa. Pode deixar que a gente vai tá marcando presença aí, tá bom? Agradecendo a sua audiência, o seu carinho em nome do Hospital Rio Doce. Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Ainda dá tempo para os documentos perdidos, né? Dá tempo ainda. Vamos lá pros documentos perdidos. Atenção, produção, coloca na tela. Tá difícil de falar aqui com as minhas cordas vocais. Tá chegando no final aqui do programa. Documentos encontrados. Selidalva Nascimento de Oliveira. Tá aí na tela. Bairro, ela não coloca aqui o bairro. É uma carteira de identidade. Também, Christian Caetano da Silva. Também uma carteira de identidade. Se você conhece, tá? A Selidalva ou então o Christian, tá? Entra em contato conosco. Você pode ligar pra cá pelo 33732000 ou vir apanhar os documentos. Estão na nossa portaria. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tomara que amanhã a minha voz se restabeleça. Fique legal. Um ótimo dia. Nesta sexta-feira tem Talentos da Terra ao vivo a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, tchau!